Cara, às vezes a gente cede algumas pressõezinhas por algumas necessidadezinhas. Você tem ideia do que é 40 dias e 40 noites sem comer nem beber nada no deserto sozinho? A natureza humana foi enfraquecida ao máximo. Parece que Deus fez uma armadilha para Satanás ali. Levou Jesus como isca para o deserto, porque ele queria acabar com o cão de uma vez ali. Agora Satanás se apresenta. E Satanás vem para Jesus e diz, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Ele está de alguma forma tentando o que ele já conseguiu um dia. Trazer distorção, trazer dúvida. E Jesus está totalmente enfraquecido, Satanás está apontando para pedrinhas e falando, caramba, transforma essa pedra em pão, use um grande poder para fazer uma coisa pequena em seu favor. Jesus responde, Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Percebe que nesse pequeno nível, nessa pequena tentação, qual seria o problema de transformar uma pedrinha em pão? para matar uma fome? Nesse pequeno nível, Jesus está remindo, está redimindo a bagunça que foi feita lá no Éden. A palavra que sai da boca de Deus é mais importante do que a minha necessidade. Venceu ou não venceu? Amém? Satanás pega Jesus e leva ele para o lugar mais alto do templo. E eu quero que você perceba, só por esse evento, a autoridade que foi concedida a Satanás naquele momento. Porque ele pega Jesus e leva para onde ele quer. Ele pega Jesus e leva para o lugar mais alto do templo. Então, vamos espiritualizar isso. Perceba que o nível de tentação, o nível de guerra aumentou consideravelmente. Amém? Estávamos falando de pedrinhas. Daqui a pouco ele está falando do lugar mais alto do templo. Satanás, então, tenta de novo. Ele diz, Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E Jesus responde para ele, Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você percebe que Jesus, o verbo que se fez carne, ele está vencendo Satanás com todas as distorções, quebra de aliança que ele poderia sugerir. Jesus está vencendo naquela hora para mim e para você. Amém? É legal a gente refletir sobre isso, porque a gente só pensa na vitória de Jesus na cruz e a gente esquece das vitórias dele no deserto. Amém? Satanás, então, pega Jesus e leva ele para o nível máximo. Tipo assim, meu, na palavra não deu para pegar ele. Vou tentar negociar. Vamos fazer mercado. Vamos fazer um comércio. Amém? Leva ele para um monte muito alto, de onde ele via todos os reinos do mundo e a sua glória. Perceba que agora Satanás está jogando todas as fichas. Tipo assim, na palavra não dá para vencer ele. Vamos tentar negociar. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Satanás estava tipo assim, vamos esquecer esse negócio da palavra? Porque não está colando, realmente não dá para negociar. Vamos tentar fazer um comércio. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus agora está cheio da autoridade. E ele diz, arreda Satanás. Porque está escrito. Tipo, de novo, cara, lá vem ele com esse papo que está escrito. Porque está escrito. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então Satanás está diante do verbo que se fez carne. Sua carne está totalmente fragilizada. Mas totalmente fragilizado ele não deixou de ser o verbo. E o verbo está vencendo pelo que ele é. Ele é o verbo. Está escrito, está escrito. Então vamos esquecer esse negócio de está escrito. Vamos fazer um negócio. Não, está escrito. E agora, perceba que Satanás nunca mais foi um problema para Jesus. Ele chegava agora, os capetas... Cara, eu acho linda aquela cena quando ele chega na terra dos gadarenos e vê aquele endemoniado que habitava no sepulcro, se ferindo com pedras. Prendiam ele com correntes e grilhões. Ele soltava, arrebentava tudo, andava nu, clamando pelos desertos. Tipo, o cara era o terror, cara. E de repente, Jesus pisa na terra. E aquele cara vem até ele. Os demônios estão levando o cara até Jesus. Que cena louca. E de repente, os demônios se prostam. E falam, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus. Que não nos atormenta. Tipo, como assim que os demônios estão falando, pelo amor de Deus, vai embora? Você tem ideia da autoridade que ele tem? Os demônios estão falando, pelo amor de Deus. Os demônios estão apelando para Deus, para ver se Jesus deixa eles em paz. Imagina os demônios assim, com as mãozinhas. Por Deus. Olha a autoridade que ele tem. Ele não tinha mais que lutar com o cão, porque o cão já tinha sido vencido. Vocês percebem a autoridade? Agora, Jesus se revelou, cara. Ele é o verbo. E o verbo se revelou. Amém? O verbo se revelou. Perceba que quando ele ressuscita, as pessoas tinham dificuldade de ver quem ele era. Até que ele falasse. Maria estava achando que era um jardineiro no jardim, no sepulcro. Até que ele fala, Maria. Ele deve ter chamado ela de um jeito que ele chamava carinhosamente. Maria. De um jeito que só Jesus falava com ela. Ele fala, Maria. Quando ele falou o nome dela, ela viu que era o Senhor. Ao ouvir a voz dele, ele se revelou para ela. Amém? Olha que coisa linda. Os discípulos foram direcionados, então, a encontrá-lo no mar da Galileia. Eles chegaram lá e não viram Jesus. Eu tenho uma ideia. Vou pescar. Os outros falaram, nós vamos juntos. Está todo mundo pescando. Não pegou nada. De repente, aparece aquele homem na praia. E diz, filhos, tem alguma coisa de comer? Não, não pegamos nada. Então, ele fala. Lança a rede do outro lado. Tipo, Parece com alguma coisa que aconteceu um dia. Que coincidência. Ele lança a rede e os peixes entopem a rede. João olha para Pedro e fala. É o Senhor, cara. Ele se revelou de novo. Os discípulos indo pelo caminho de Emmaus. Estão indo. E Jesus aparece do lado deles. E Jesus pergunta. O que vocês estão falando? Olha Jesus, cara. Que coisa linda. Pergunta. O que vocês estão conversando? E os caras começam a pregar para Jesus. Pregar tudo errado. Então, só tu que não sabe o que aconteceu. Porque esse Jesus, que foi profeta. Meu Deus, diminuíram ele. Que foi profeta. Morreu. E a gente não sabe o que vai acontecer. Tem um povo dizendo que ele citou. Mas, não sei. Não sei. Não sei. Aí, Jesus começa a falar. Homens de pouca fé. Vocês não entenderam as escrituras. Então, Jesus começa o quê? A explicar através das escrituras. Que era assim que devia ser. Quando ele começa a falar. Os caras já não são mais o mesmo. O cara fala. Fica com a gente essa noite. E Jesus fala. Ok. Quando Jesus parte o pão. Os olhos de ambos se abrem. E veem que é o Senhor. E quando eles veem que é o Senhor. O Senhor desaparece. Então, um olha para a cara do outro. E fala. Porventura, o teu coração não ardia. Quando ele falava. Mudou o caminho daqueles caras. Eles estavam indo para Emmaus. Agora, eles estão voltando para Jerusalém. Tipo, cheio de alegria. Porque o Senhor. Que é o verbo que se fez carne. Se revelou para eles. Você está entendendo? Que não tem como eu me relacionar com ele. E ignorar a sua palavra. Porque ele é a palavra. E ele disse. Que quem crê. Será salvo. Ele disse. Que quem crê. Será salvo. Ele está falando isso para mim e para você aqui nessa noite. O verbo disse. E ele vem até nós para falar. O Espírito do Senhor fala aos nossos corações. Ele está constantemente falando com a gente. Ele é o verbo. E essa palavra é viva. Todas as vezes. Por causa de Jesus que nós lemos a palavra. Agora não é simplesmente um papel com alguma coisa escrita. A gente ouve a voz do Senhor. Porque o verbo se revelou. E ele está em espírito. É o espírito da verdade. Ele disse. As minhas palavras são a verdade. Ele disse que nos enviaria o espírito da verdade. Que a letra mata. Mas o espírito vivifica. Então agora a palavra de Deus. Parece que ela vem viva. Parece que ela vem no sopro de voz. Cara. Quando a gente prega o evangelho. Você sabe que muitas vezes. Eu. Por exemplo. Eu falo por mim. Às vezes eu falo. Eu sei que é o espírito de intimidação que vem. Tipo. Cara. Você fica viajando de um lado para o outro. Falando. 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 Eu. Às vezes eu tenho amigos. Cara. Que tem trabalhos poderosos. Gente que cuida de crianças. Gente que está no campo missionário. Gente que está furando poços. Gente que. Está. Está cuidando de morador de rua. E eu estou viajando de um lado para o outro. Falando. 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 Mas um dia desse o senhor me tranquilizou. Porque ele me fez lembrar do poder que a palavra tem. Que o poder. Que a palavra tem.